O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós tamo entrando sem óleo nem creme Precisando a gente se freme Trazendo a farofa e a galinha Levando também a vitrolinha Separa um lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar a sua aldeia Mistura a sua laia Ou foge da raia Sai da tua caia Pula na baia Agora nós vamos invadir sua praia Só com a vinda linha, meu Mistura a sua laia Ou foge da raia Sai da tua caia Pula na baia Agora nós vamos invadir sua praia Ei ô 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 Agora se você vai se incomodar, então é melhor se mudar Não adianta nem nos desprezar, se a gente acostumar a gente vai ficar A gente tá querendo variar e a sua praia vem bem a calhar Não precisa ficar nervoso, pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia, tão saudável, pode até lhe ser bastante recomendável A gente pode te cutucar, não tenha medo, não vai machucar Mistura sua laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula da baia Agora nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula da baia Agora nós vamos invadir sua praia